Sim, Moisés, todo mundo gostou de você, a noiva comentou sobre você, falou que você é ótimo, a mãe da noiva, todo mundo, a sogra, todo mundo veio falar bem de você, todo mundo adorou, e eu também adorei mesmo de você estar, porque se fosse outro fotógrafo, pelo que aconteceu, para ter certeza que ele não teria paciência, ele não esperaria. Eu tenho certeza disso pelo que eu vejo aí, eu queria também te agradecer em nome do salão, em nome da gente, agradecer e você bastante, obrigado por ter tido paciência. Obrigado. Sim, Moisés, todo mundo gostou de você. A noiva comentou sobre você, falou que você é ótimo, a mãe da noiva, todo mundo, a sogra, todo mundo veio falar bem de você, todo mundo adorou, e eu também adorei mesmo de você estar, porque se fosse outro fotógrafo, pelo que aconteceu, pelo que aconteceu, para ter certeza que ele não teria paciência, ele não esperaria. Eu tenho certeza disso pelo que eu vejo aí. Eu queria também te agradecer em nome do salão, em nome da gente, né, agradecer e você bastante, obrigado por ter tido paciência, né, fazer seu trabalho com perfeição aqui junto com a gente. Muito obrigada mesmo, tá? Bem, amigo, é muito importante que você faça o seu trabalho com dedicação, com amor, se dedique ao máximo, se entregue nos detalhes, não tenha pressa de fazer o que você faz. Chegue cedo, entendeu? Chegue cedo, faça com detalhes, tire quantas fotos forem necessárias, não se preocupe em ir embora. Isso é um problema que todo fotógrafo tem se manifestado em eventos. Ele fala que é quatro horas e ele não fica dez minutos a mais. Então, comigo não tem esse problema. Eu fico a necessidade que tiver. De certa forma, eu chego no horário devido, que é uma hora antes, e saio no final do evento.